Olá, sou o professor Carlos Roberto da Silva de Júnior, professor do Instituto Federal de Goiás. Iremos falar hoje na disciplina de sistemas de controle 1, modelagem no domínio da frequência. Para que modelar? O que é modelar? Será que vamos usar massinhas de modelar domínio da frequência? Vocês já viram isso em algum momento? Vamos lá! As equações diferenciais são utilizadas para descrever a dinâmica de sistemas físicos. Tem vários processos que utilizam equações diferenciais para representar ali aquele sistema. Utilizando as leis da física do processo. E aí a gente vê isso em circuitos elétricos, vem para sistemas relacionados à cinemática de corpos. Porém, um sistema representado por equações diferenciais é difícil para realizar operações matemáticas. Quando se olha lá, derivada segunda, derivada primeira, integral segunda, e aí, cara, como é que eu realizo operações sobre isso? Não é tão simples. Por exemplo, aqui nós temos a massa mola amortecedor, eu tenho uma força sendo aplicada nesse conjunto. Eu tenho a mola, tenho a massa, o m maiúsculo aqui, e a massa é o quê? A força, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Porém, eu não estou usando aceleração, estou usando a derivada segunda do deslocamento. A derivada primeira é a velocidade, a derivada segunda é o deslocamento. Então, a derivada segunda do deslocamento é igual a aceleração. Da mesma forma, eu tenho a constante B de viscosidade do amortecedor, vezes a velocidade, porém a velocidade é a derivada do deslocamento. E eu tenho o polo último, não menos importante, o amortecedor, que é a constante K vezes o deslocamento. Interessante notar isso, né? Quando se quer calcular o deslocamento, muitas vezes se usa um acelerômetro, que é a média aceleração. Mas como assim? Eu só aplico a derivada primeira, eu tenho a velocidade. Se eu aplico a derivada segunda, eu tenho o deslocamento. Ah, então usando o acelerômetro. E tendo esse conhecimento da derivada, eu posso muito bem usar o acelerômetro para calcular o deslocamento. Então, aqui eu tenho o próximo sistema, massa-mola-amortecedor, o mais famoso de sistemas de controle, em que eu tenho a massa, e aí atua sobre ela a força da gravidade. Eu tenho a viscosidade da estrutura aqui, que impede que a massa desça. E eu tenho a mola, que está puxando a massa para cima. Então, conforme essa massa, conforme o valor dessa massa, o corpo pode estar em equilíbrio, mais para cima ou mais para baixo. Porém, eu tenho aqui, como sempre, um menino, um maluquinho aqui, um menininho, puxando a mola para baixo, de forma a alterar o comportamento e a posição desse sistema. Certo? Como estudar isso? Então, eu tenho aqui, também, representado a partir de equações diferenciais, um circuito elétrico. Restor, indutor, capacitor, usando componentes elétricos em uma fonte de corrente. Eu tenho a fonte de corrente RT, percebam a similaridade de representação. Porém, aqui eu tenho outras equações. Eu tenho, para representar, ah, eu vou fazer a soma das correntes, né? A corrente que está saindo, ela vai fluir no restor, no indutor, no capacitor, e a soma dessas correntes é igual à corrente que está saindo aqui. Da mesma forma, a força que está sendo aplicada aqui vai gerar um deslocamento na massa, no amortecedor e na mola, de tal forma que vai mudar a posição desse Y, de forma proporcional ali, conforme os valores que eu tenho aqui, de massa, mola, amortecedor. Ah! Em relação ao resistor, qual é a corrente? Ah, V é igual a IR. A tensão é igual à corrente vezes resistência. Então, a corrente sobre o resistor vai ser V sobre R. Para o capacitor, eu tenho CDVDT, que é a equação para a representação da corrente do capacitor. Para o indutor, eu tenho 1 sobre L, a integral de 0 a T, né? VT, DT. Isso a gente vai ver mais à frente. Se eu pensar no comportamento no tempo, seria algo relacionado a isso aqui. Certo? Mas, olhando as equações diferenciadas, a gente fala, caraca! Como é que chega nisso? Como é que eu conseguiria perceber, visualmente, que eu tenho uma equação de um seno, de um cosseno? Como? Transformando, então, essas equações diferenciais em outras equações para facilitar a nossa compreensão. Lembrando aí que, para... Quando eu falo de equações diferenciais, eu estou trabalhando com equações lineares, né? Os sistemas físicos, eles são representativos por equações lineares, né? Porém, muitas vezes, eu preciso fazer uma aproximação. Se eu penso numa mola, se eu cumprir muito a mola, ela tem uma certa não-linearidade. Ou se eu estico muito a mola, eu estou forçando a mola, então, ali, próximo ao ponto final, onde ela pode ser esticada, ela também tem uma não-linearidade. Eu posso, muitas vezes, usar algumas formas, utilizar a matemática para fazer uma aproximação e transformar, se eu precisar trabalhar nessas regiões limítrofes, transformar isso aqui em uma equação linear. Usando, por exemplo, séries de Taylor, que vocês viram em cálculo numérico. Quanto menor a expansão, menores, menos detalhes eu vou ter sobre aquela linearidade. Eu vou colocar um link de um material que eu achei, que é até interessante, representando essa capacidade da série de Taylor de realizar a aproximação. Da mesma forma, se eu estou fazendo uma aproximação linear, os meus sistemas para transformar de Laplace devem ser lineares. Para que seja linear, eu tenho que respeitar duas regrinhas. O princípio da superposição, e aí, por exemplo, eu tenho um x1 aplicado na função, vai estar no y1. Eu tenho um x2 aplicado em uma função, vai representar um y2. E se eu somar o x1 e o x2, eu vou ter como saída dessa função f, um valor que corresponde à soma do y1 e y2. Da mesma forma, a característica de homogeneidade, ou seja, eu tenho uma função x, que é aplicada, eu tenho uma entrada x no tempo, que é aplicada à função f geralmente de saída y, e eu tenho um valor x vezes uma constante, aplicada em f, vai ter uma saída de quê? Uma saída y vezes a. Então, se eu aumento o valor de x proporcionalmente, é o que o a está fazendo, a saída aumenta proporcionalmente. Ou se eu diminuo a função, o valor de a, de x proporcionalmente, diminui também o valor de y proporcionalmente. Isso é o que está dizendo a majoridade. Aqui eu tenho a nossa grande amiga transformada de Laplace. É interessante, temos vários sistemas análogos, e os livros mostram muito, para circuitos elétricos, para circuitos mecânicos, para sistemas hidráulicos, que apresentam similaridade nas soluções, o que facilita também a nossa representação. A transformada de Laplace vai fazer esse papel de transformar equações diferenciais em equações mais simples, para representação e compreensão do seu comportamento no tempo. Lembrando que é muito importante para o sistema de controle que a gente conheça o seu comportamento no tempo. É isso, é o foco do sistema de controle, o comportamento do tempo. Aqui temos algumas transformações, um impulso unitário, na plaça representa igual a 1. O de T, o degrau unitário, lembra, eu tenho um sistema cartesiano, e quando o tempo é menor que 0, é igual a 0, maior que 0, ele vai... Deixa eu fazer de novo. Quando é maior que 0, ele sobe, né? Então, menor que 0 é igual a 0, maior que 0 é igual a 1, instantaneamente, de forma que representa um degrau. É a função Tu de T, né? E o degrau representa que, ó, isso aqui está valendo a partir do T maior que 0. Tu de T, que seria uma função linear no tempo maior que 0, representada por 1 sobre S², e assim sucessivamente. Ficaremos amigos também dessas equações aqui. Seno de ômega, né? T, o de T é igual a ômega sobre S², mais ômega ao quadrado. Esse ômega aqui está relacionado àquela frequência que vocês utilizaram, né? Em circuitos elétricos, né? Estudaram em circuitos elétricos também. E o nosso amigo, T elevado a menos a T. O de T, porque é o degrau unitário, né? Que é representado por 1 sobre S mais A. Certo? Para quem está lembrado, né? Se eu tenho uma derivada segunda de Y, quando eu transformo, no tempo, quando eu transformo para a plaza, estampagem da plaza na frequência, né? É S², Y de S. Perceba que o Y for grandão, porque agora for forte. Ele conseguirá expressar para nós o que a equação diferencial quer nos dizer, né? de Y de T, a derivada primeira, vai ser igual a S. E no tempo, o Y vai virar o grande poderoso Y. O de T, que é o degrau unitário, vai representar 1 sobre S. Considerando aqui condições iniciais iguais a zero. Estou considerando condições iniciais iguais a zero, que poderiam não ser iguais a zero, dependendo do sistema. Aqui, a função de transferência é o sistema representado por uma equação diferencial linear invariante no tempo. Essa equação é constante. É definida com relação entre a transformada de Laplace de saída e a transformada de Laplace de entrada. Então, se eu tenho aqui, eu tenho uma saída Y a partir de uma entrada X, X poderia ser o quê? A força que o menino está fazendo no bloco da massa lá. E Y, deslocamento. E a função de transferência? Os valores de massa, mola, amortecedor, que vai gerar uma equação e essa equação representa o comportamento no tempo daquele sistema. Interessante notar Y de S é igual a P de S sobre P de S. Onde ela está em função do X de S ali da entrada, de tal forma que o P de S é representado a equação do numerador, o P de S a equação do denominador e o P de S é como se fosse o bolo. e o P seria a cobertura. Cara, o bolo é a parte mais interessante. A cobertura a gente não se tira e não quer comer. Eu tenho, então, um Q de S quando igual a zero é chamado de equação característica porque as raízes determinam as características do tempo de resposta. O comportamento do tempo do meu sistema está em Q de S. Se aquele comportamento vai durar mais um pouco, vai durar menos, ou vai ser uma frequência sinônica maior ou menor, isso aí muitas vezes está aqui em P de S. As raízes de Q de S são chamadas de polo e as raízes de P de S são chamadas de zeros. Muito bem. Deixando claro aqui que o modelo matemático constitui um método operacional para expressar a equação diferencial que relaciona as variáveis de saída e de entrada do sistema. O modelo matemático ele representa e é representado por equações diferenciais. A função de transferência é uma propriedade inerente ao sistema. A função de transferência é característica do sistema. Por isso que a gente usa o termo característica, a função característica. Porém, não fornece informações relativas do sistema. A mesma função de transferência pode ser um circuito elétrico, um circuito mecânico, um circuito hidráulico. Certo? porém, quando eu transformo quando eu uso a equação diferencial para representar o sistema, ela é independente do sistema eu tenho aquela equação ali. E o interessante é que permite o entendimento da natureza do sistema conforme estuda a partir de variáveis várias funções de testes. Então, a gente vai usar posteriormente funções de testes para entender o comportamento do sistema. Ou seja, eu posso compreender o comportamento do sistema experimentalmente. aqui eu tenho algumas funções de teste, né? Tem impulso, ó, impulso unitário, né? Em um tempo infinitesimal, ó, de A menos 0 a A mais 0 ele vai para 1. Step, que é o degrau, né? De 0 ele vai para 1. No tempo é maior que 0 é igual a 1. No tempo menor que 0 é igual a 0. Rampa e ali é um problema na função linear menor que 0 é 0 maior que 0 a função linear. E a parábola é um cenóide, ou seja, eu aplico funções para compreender o comportamento no tempo do meu sistema. Caramba! Então, eu posso fazer testes inimagináveis. Aqui, trazendo um exemplo, né? Pessoal, o livro do Dwarf, nós faremos uso, bastante uso, né? Porque ele tem exemplos sequenciais, mas o Nisse ele também tem muitos exercícios bem legais, né? Então, tem uma variedade de ferramentas aí. pesquisa, né? Encontra esses livros aí. Temos o Dwarf na biblioteca do EFG disponível de forma que tem e-book. Aqui, deixa eu trazer para vocês esse exemplo resolvido na mão. Vamos ver se está funcionando aqui. Estamos online. Então, tem o sistema maior amortecedor, né? Equação 2.1 ali do litro Dwarf. Eu tenho massa derivada ao quadrado de Y sobre Dt ao quadrado. Então, Dt está ao quadrado, eu fiz o quadrado jogado aqui no meio. Bdydt mais Ky igual a Ft. Onde o Rt ali está relacionado com a força aplicada sobre a massa. Sabendo que aí eu tenho derivada de K Ft sobre Dtk é igual S de K F de S. A derivada e dependendo do nível, ou seja, a derivada é quadrada, a derivada é primeira. Eu tenho Sk, ou seja, se o derivado é ao quadrado, o S é ao quadrado, F de S, a função de S, no caso, Y minuscule, menos Sk menos 1, ou seja, S1, S elevado a 1, a função de 0 a menos 1, essa função no tempo menos 0, chegando ali no 0 negativo. chegando no positivo. Menos S e K menos 2 e assim indefinidamente, vou postar os 3 pontinhos aqui, indefinidamente conforme a potência aqui, o nível da derivada. Então, posso obter a transformação de Laplace. Olha, D ao quadrado de Y Dt ao quadrado é o quê? S ao quadrado, 2, 2, S ao quadrado Y de S menos S K que é 2 menos 1 vai dar 1 e Y de 0 no tempo menos aqui, que é próximo ao 0 mais, próximo ao 0, menos, e aí eu tenho o quê? menos S 2 menos 2 dá 0. Ah, essa linhazinha aqui, talvez seja diferente também, mas é a derivada, derivada de Y no tempo 0, Dt. Isso aqui tudo é representando, então, essa derivada segunda. três elementos, né? O D ao quadrado, o 1, não, o S2, S1 e S elevado a 0. Da mesma forma, B, Y, não, B, D, Y, Dt. B, S, Y, porque ele está no primeiro grado, então, só S1. F de S, que é Y de S, menos S elevado a 1 menos 1, que dá S0, Y negativo. Ou seja, só dois elementos, porque o D estava em Y. KY igual a RS. Igual a RS. No caso, era RT, RS, porque estamos no plano de frequência. Então, lembrando, né? Tudo Y de S aqui, mariosco, ele ficou fortão, está no plano de frequência. E da mesma forma aqui, eu tenho três elementos aqui, justamente por causa dessa transformação. da derivada. Considerando, faz parte do exemplo, considerando, RT igual a zero, Y zero menos igual a Y zero, então, tem um plano de Y, e D, Y, Dt, no tempo zero menos aqui, é igual a zero. Então, a minha força, moleque, não está fazendo força lá, ele está na escola agora. O Y anterior aqui, poderia ter uma vibração, vamos sim, para o Y zero. e a derivada desse ícone, no tempo zero menos, é igual a zero. Eu tenho, então, bom, se o RT é igual a zero, eu tenho zero aqui, o RS é igual a zero. Se o Y de zero menos é Y zero, eu tenho Y zero aqui, que era nesse elemento aqui, e Y zero vezes B, Y zero vezes B, S, Y zero vezes N, S, Y zero vezes N, vou marcar aqui. Já esses outros aqui, são independentes, do valor inicial, característico do corpo. Isolando Y de S, vou subir aqui, eu fico, então, com M S ao quadrado Y de S, menos M S Y zero, mais B S Y S, menos B Y zero, mais K Y S, isso aqui é um K, igual a zero. Isolando Y de S, eu tenho M S, ó, M S, mais B Y zero, né, vamos para lá, fica positivo, M S ao quadrado, mais B S, mais K, né, dividindo tudo por M, para deixar um aqui, ó, essa quadrada igual a 1, é um padrão aí, de vários fatos matemáticos, ou seja, DPP, Y S é igual a S, mais B sobre M, ó, dividir por M, né, M sobre M dá 1, B sobre M, M sobre M dá 1, B sobre M, K sobre M, por quê? Porque, por exemplo, lá já falou, considerando K sobre M igual a 2, e B sobre M igual a 3, tem-se, aguardem o virar da página. Aqui, isso, peraí, aí o que acontece? Y de S vai ficar o quê? Quando eu uso esses valores que eu citou, vai ficar S sobre S mais 3, Y zero, sobre S ao quadrado, mais 3S mais 2, B calma. Quais são as raízes aqui embaixo? Bem, podemos usar o teorema de Bhaskara, né, calculando as raízes da equação, Δ é igual a 9, B ao quadrado, menos 4, A, C, 0, professor, eu vou usar esse 0, né, 4 vezes 2, vezes 1, 8, 9 menos 1, 1. S vai ser o quê? menos B, mais ou menos raiz de Δ, sobre 2A, 2, 1. Vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 1, 2, vezes 1. S1 é igual a menos 3, mais 1, sobre 2, que vai dar igual a menos 1. E S2 é igual a menos 3, menos 1, sobre 2, que vai dar menos 2. Qual está certo? Os dois são certos, os dois são raízes dessa equação característica. De tal forma que eu substituo, então, a equação, e aí, no exemplo, ele já considera o Y zero igual a 1, nesse momento, para eliminar o Y zero do sistema aqui. S mais 3, dividido por S mais 1, S mais 2. Ó, lembrando, eu achei a raiz negativa. Porém, por que eu coloco positivo aqui? Porque quando a raiz for negativa, ou menos 1, menos 1 mais 1 vai dar zero. Quando a raiz for negativa, menos 2, menos 2 mais 2 vai dar zero. Ah, então, é a raiz aqui de baixo. Eu só ponho o valor oposto, né? Se é menos aqui, eu ponho mais aqui. Legal. Expandindo em frações parciais, lembram dessa? Eu lembrei. Y de S é igual a K1 sobre S mais 1, mais K2 sobre S mais 2. Né? Eu tenho as duas equações aqui, embaixo, né? Das raiz. De tal forma que, bom, eu não sei quem é K1 e K2, mas eles são chamados de resíduos. É o que sobra ali, né? Como eu falei, é a cobertura do bolo. Vende o bolo, mas não resolve nada. K1 é o quê? Aqui é por equações, é, funções parciais, né? Eu faço o quê? S menos S1, né? Por padrão, né? P de S sobre Q de S, que tá em cima e que tá embaixo. Eu só insiro o quê? O S é S menos 1. Onde S vai assumir o valor de S1. Isso vai para o 2, né? Só ficar 2, eu tenho o valor de S2. S menos S2, P de S sobre Q de S. Onde S é igual a S2. O S1 é igual a menos 1. Menos 1, que a gente contou lá em cima. Subiu já. Então, vai ficar o quê? S mais 1 sobre... Ah, embaixo é S mais 1, S mais 2. Equação característica. Embaixo é S mais 1, S mais 2. Então, S mais 1, corta com S mais 1. O S1 é igual a menos 1. Então, eu vou ter o quê? Menos 1 mais 3, vai dar 2. Menos 1 mais 2, vai dar 1, né? Então, a resposta final aqui do K1 vai ser igual a 2. Da mesma forma, eu tenho S menos S2, que vai dar S mais 2. Dividido por S mais 2, S mais 1, que é a equação mesma característica, né? S mais 3, em cima, né? Que vai dar o quê? Menos 1. Eu tenho aqui menos 2 mais 3, vai dar 1. Menos 2 mais 1, vai dar menos 1. então, menos 1, menos 1. Obtém-se a equação, então, Y de S, 2 sobre S mais 1, mais, menos 1 sobre S2. Certo? E daí? Agora você fica feliz, né? Você fica feliz. Por quê? Porque você chegou numa equação mais simples de se transformar. Dividindo a página, aplicando a transformada inversa de Laplace. E agora, a gente vai usar a transformada de Laplace, né? Porém, voltar para o tempo. Então, sabendo que 1 sobre S é igual a I elevado a menos a T, perceba aqui, S mais A, o A vem para cá, negativazinho, já fica aqui na equação, né? Eu vou ter o quê? Y de T, voltando aqui, né? A segunda página é isso. Eu vou ter 2 sobre S mais 1, menos 1 sobre S mais 2. O 2 sobre S mais 1 vai ficar igual a 2, o 2 mantém, elevado a menos T, que é 1, menos, por causa do menos da equação, Do menos, menos 1 sobre S mais 2, de tal forma que, eu não posso trocar neste caso, que está dando mal contato, de tal forma que, nós temos, então, menos 1 aqui, elevado a menos 2, do S mais 2, T. Essa equação no tempo, claro, o que essa equação está dizendo? Essa equação está dizendo que, esse decaimento aqui, ele é mais rápido, no tempo, e os valores aqui, dessa, variação de comportamento, dá, ao Wilson, o que está maiúsculo, essa variação aqui, de deslocamento no tempo, ela vai durar um pouco de tempo, ele vai balançar ali, a massa vai fazer o que? Põe, 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 e vai estabilizar depois de um tempo, na posição 0, não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui, por quê? Porque, ele vai estabilizar, no tempo passado ali, 10, 20, 30 segundos, vai zerar isso aqui, vocês lembram, o E, elevado a menos, um valor grande, e o põe, vai ficar próximo de 0, é isso que a gente está querendo também entender, de início agora, nossa disciplina, resposta em estado estacionário, a resposta no tempo próximo ao infinito, ou seja, no estado que ele está parado ali, quietinho, qual que é o valor? Qual que é esse valor? Limite de y de t, no tempo tendendo ao infinito, e a mesma coisa, do limite de s, y de s, no tempo tendendo, no s tendendo a 0, claro, o nosso exemplo é igual a 0, por quê? o y tendendo ao infinito, vai dar 2 elevado a y, a e elevado a menos infinito, menos 1, e elevado a menos infinito, o e elevado a menos infinito, é igual a 0, então, a minha resposta é igual a 0, está dizendo o quê? que depois de um determinado tempo, representando essa equação aqui, o meu sistema no infinito, ele vai estabilizar no ponto 0 ali, sem nenhuma variação, considerando o ponto 0 ali, o ponto de equilíbrio, do deslocamento. aqui, o livro do Dorff mostra, a sequência de resolução, de forma resumida, eu tenho aqui, dois polos, que são o s mais 1, s mais 2, aqui dessas equações, né, e um 0, que é o s mais 3, essa simbologia, é o que iremos usar, para polos e zeros, serão apresentadas, nos próximos capítulos, aqui ele faz a sequência, eu fiz passo a passo, ele não faz o completo, mas ele chega na equação representativa, no tempo, muito mais simples, em relação ao exercício. Certo? A resposta da estacionária, ou o valor final, responde a resposta do sistema, após cessar variações temporárias, após o círculo pegar fogo, né, e esse é o teorema do valor final, eu esqueci de falar, o teorema do valor final. aqui eu tenho um exemplo, bem interessante, que vocês resolverem também, tem a sequência, né, e foi a sequência que vocês podem, resolver o exercício, para entender direitinho, e para esse exemplo, eles mostram, que o r de t é igual a 1, ou seja, o menininho fez força, no bloco, se o menininho fez força no bloco, ele vai mudar a posição, do bloco, em dois terços, né, o y vai mudar em dois terços, quando no tempo infinito, ou seja, ele vai balançar, mas como aquela força, se mantém, essa força igual a 1 newton, então, ele vai deslocar ali, dois terços, em relação, a posição original. Aqui tem alguns exemplos, que falaremos, em sala de aula, mas, eu tenho aqui, dc de t, 2c rt, transformando, e considerando, valores iniciais, iguais a zero, eu tenho, cs, 2c de s, ó, 2c de t, 2c de s, dc dt, eu tenho s de c de s, o rt, igual a r de s, isso aqui, isolando, para g de s, eu tenho o que? c de s, que é a minha saída, né, sobre, a minha entrada ali, que é o r de s, né, a força que está sendo feita, isolando isso aí, né, ou seja, eu tenho o s mais 2 aqui, e o 1 de r de s, bem simples. Já, aqui, é um exemplo, ele tem a consideração de, condições iniciais, mais interessante que vocês exercitem para melhor compreensão dessa teoria, né, inicial que a gente está falando. E da mesma forma, esse último exemplo, ele só mostra, para encontrar a equação característica, né, considerando os estados iniciais ali iguais a zero, eu tenho t da quadra d3c dt, né, mais 3d ao quadrado c dt, mais 7dc dt, mais 5c, igual a d ao quadrado r de t, mais 4d r de t, mais 3l, né, isso aí, isolando c de s e r de s, eu tenho o que? Olha só, isso aqui é como se fosse, eu vendo só essa parte aqui, é como se fosse cruzado, ó, c de s está aqui embaixo, tá vendo? s ao quadrado, mais 2s ao quadrado, mais 3s ao quadrado, mais 7s, mais 5. Já o r de s, aqui sim, ó, s ao quadrado, mais 4s, mais 3. Então, quando eu falar, qual a função de transferência dessa equação? Caramba, qual a função de transferência? Peraí, se eu isolo c de s e r de s, eu consigo enxergar a função de transferência de forma bem clara, né, e isso, às vezes, parece complicado, mas não é. Solta. E esse outro aqui, né, da mesma forma, 2s mais 1, g de s. Solta o g de s é o quê? Aí, é o c de s aqui em cima, né, da mesma forma aqui, né, c de s e r de s. C sobre o r. Sobre o r. de tal forma aqui, essa parte de cima vai ser vezes r, e essa parte de baixo, que é a função, o q de s, né, vai ser vezes c de s. Certo? E aí fica fácil essa transformação. Importante que estudem, para estudar, precisamos fazer exercícios, por isso, vamos exercitar as nossas disciplinas. Esse é um outro exemplo, né, mas aí, vou deixar para vocês darem uma olhada. No mais, é isso, minhas referências principais são Dorf, Nis e Ogata. Obrigado pela atenção, e tenham bons estudos. Obrigado.